O adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 pode se tornar inevitável, segundo admitiu nesta segunda-feira o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. A afirmação foi feita depois que o Comitê Olímpico Internacional anunciou que considera esta possibilidade. Esta foi a primeira vez em que se admitiu que os Jogos de 2020 podem não começar na data prevista. Os Comitês Olímpico e Paralímpico do Canadá anunciaram que não enviaram equipes aos Jogos caso aconteçam em julho, alegando a preservação da saúde de seus atletas e do público em geral. O Comitê Olímpico da Austrália recomendou aos seus atletas que se preparem para disputar os Jogos em 2021. Durante semanas, o governo do Japão e o Comitê Organizador dos Jogos afirmaram que as datas deveriam ser mantidas, mas recentemente aumentou a pressão das entidades esportivas e dos atletas que viram seus treinamentos afetados. O governo nipônico e o COI garantem que o cancelamento dos Jogos não é uma opção. A decisão final deve ser tomada dentro de quatro semanas.